Passo Fundo tem mais de 24 mil doses disponíveis nos postos de saúde da vacina contra a gripe, um procedimento rápido em dose única e que deve ser feita anualmente. Mas nesta campanha, a cobertura vacinal dos grupos prioritários ficou abaixo dos 60%, o que segundo a enfermeira Irene dos Reis, da Central de Vacinas, é preocupante. A procura está sendo muito pequena, o município está com uma cobertura muito baixa, então a gente faz um apelo para que as pessoas, principalmente os grupos prioritários, procurem as salas de vacinas até sexta-feira. Crianças obrigatoriamente devem portar a carteira de vacinação e o cartão do SUS, porque também a gente vai estar olhando toda a situação vacinal da criança. E os adultos, então, crianças acima de 7 anos, a partir de 7 anos até, sem limite de idade, documento de identidade. Para tentar aumentar o número de vacinados contra o H1N1, neste sábado haverá vacinação no CTG Lalao Miranda e em outros 25 postos. A secretária de Saúde, Cristine Pilati, reforça a importância da imunização. Normalmente chegamos a uma porcentagem de 80%, 90% nesta campanha. E esse ano, se somarmos todos os grupos, ainda não atingimos 60% em todos os grupos. Então, estamos fazendo esse chamamento aos professores, aos profissionais da saúde, aos idosos, aos pais de crianças pequenas, principalmente, às gestantes, puérperas, que venham procurar a vacinação. Isso independe, mesmo depois do término da campanha, se quiserem vir, serão bem-vindos. A dose contra a gripe também está disponível na rede privada, como em clínicas e farmácias. A partir deste fim de semana, as doses que sobrarem nos postos de saúde ficarão disponíveis para quem tiver interesse. Nós temos 25 salas de vacina e também no sábado vamos vacinar influenza no Lalao Miranda. Fazendo também um outro ponto, que a pessoa pode estacionar, subir lá, vacinar, das 8 às 13. Só chamamos a atenção que as crianças, elas devem ir nas nossas salas de vacina ou na central de vacina. O Lalao Miranda ficará somente para adultos. O Lalao Miranda, as pessoas devem ir nas suas salas de vacina.